Olha, uma ação conjunta das polícias civil mineira e capixaba terminou com a prisão de um rapaz de 22 anos. Segundo informações, o homem estava foragido do presídio de São João Evangelista desde o início do ano passado. O Roberto Tomás está chegando para contar sobre isso. É, ação conjunta significa que a pessoa está nas imediações ali, né Tomás? Chamada de visa dos estados, né? É, Nico, às vezes a pessoa conta com a sorte, né? Às vezes tenta, comete um crime em Minas, esconde lá no Espírito Santo. Mas a polícia já sabe desse jeito que as pessoas tendem a fazer e foi dessa forma que eles conseguiram prender esse foragido da justiça que desde o início do ano passado, quando recebeu a saídinha, né, de final de ano, não retornou para o presídio de São João Evangelista passando a ser foragido da justiça desde então. Segundo as investigações, a Polícia Civil de Minas Gerais, policiais, né, investigadores da cidade de Goiães e também São João Evangelista, descobriram que ele ficava ali transitando pela zona rural de São João às vezes até a zona rural de outros municípios para não dar, não se fazer presente dentro da cidade justamente para evitar esse contato ser abordado pela Polícia Militar ou pela Polícia Civil. Então, ao saber que a polícia tinha descoberto, né, que ele estava escondendo na zona rural ele, ó, fugiu para o Espírito Santo e foi procurado também, foi acionado a força-tarefa entre a Polícia Civil de Minas e do Espírito Santo e descobriram o paradeiro dele na zona rural de uma cidade. E ele foi mais esperto, então, se entregou à Polícia lá do Espírito Santo da cidade de Marilândia. Então, ele procurou um advogado, apresentou na delegacia e deu por entrega aí essa fuga alucinada desde o início do ano passado, de 2022, que ele era considerado foragido da Justiça e hoje, Níquel, ele está sendo recambiado, repatriado para a cidade de São João Evangelista onde vai se apresentar no presídio para término de cumprimento de pena, Níquel Mendes. É, porque a pena tem que ser cumprida na comarca, né, Tomás? Aí a pessoa sai, né, chamar o advogado a apresentar, tentar ver o que tem na Justiça faz parte. Agora, se está devendo, tem que voltar lá para se apresentar, né? Com certeza.